Olha só, pessoal, lá no João Braz, lá no João Braz tinha gente, João Braz, Goiânia é viva ali hoje, tinha gente andando de barco lá. E é pra lá que eu vou agora ao vivo, Gabriel Almeida, meu Deus, olha como tá a garagem da casa, lá no Parque Industrial João Braz, chuva forte que caiu na tarde de hoje. Gabriel Almeida, boa noite! Oi, Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos. O pessoal tava andando de barco por aqui porque choveu muito, a rua ficou alagada e não só a rua, viu? Boa parte da água veio parar aqui, ó, dentro dessa casa. Infelizmente, a situação por aqui é muito complicada, viu? Os moradores estão tendo que tirar toda essa água daqui com baldes, que inclusive estão aqui, olha, do lado do portão, porque a água não baixa, exatamente porque aqui, essa parte, né, que dá acesso à rua, é mais alta para que essa água, então, ela acabe sendo levada ali pro lado de fora. Então, essa água fica parada aqui e eles vão ter que tirar isso de pouco a pouco, inclusive utilizando aqui os copos que são de um liquidificador. Toda a horta aqui, olha, tá assim alagada, perdeu tudo, boa parte dessa plantação aqui também. Inclusive, essa outra parte aqui, que fica dentro de um cercadinho também, tá toda molhada, a água entrou por aqui e acabou fazendo muitos estragos. E não só nessa parte aqui de fora, mas também pro lado aqui no interior dessa casa. A garagem, olha, tá aqui também, toda alagada. A água já baixou um pouquinho, porque eles foram tirando ali, eles fizeram uma força-tarefa, mas, segundo o dono aqui da casa, a água chegou mais ou menos até aqui, ó, a essa altura. E aí, essa barreira que eles construíram aqui na porta não foi suficiente. A água entrou também aqui, olha, na sala. Olha só como é que tá a situação aqui, o colchão tá boiando aqui, esse colchão ficava, segundo o morador, aqui no cantinho. Olha ali, perdeu um papelão que possivelmente ficava ali pra proteger a televisão, eles colocaram ali uma toalha também, mas não foi suficiente pra derrubar esse papelão aqui no chão. A cama ficou preservada, mas a gente vai passeando por aqui e vai descobrindo que a situação é ainda pior. Esse quarto aqui também, olha, o Clayton vai mostrar pra gente, ficou alagado. Repara, Branquinho, que eles colocam uma espécie de proteção aqui na porta, né? Que seria aqui um PVC, uma barreira, mas não adianta, a água acaba entrando pra dentro também. Banheiro ali, todo alagado, os outros quartos também, todos alagados. E aí a gente vai vir pra cozinha. Quero mostrar pra você aqui também, ó, como é que ficou a situação da cozinha, porque eles estão com muito medo de ter perdido essa geladeira. Essa geladeira aqui, eles ganharam há pouco tempo, porque a outra queimou por causa também da enxurrada, da água que entrou aqui na casa. E a gente vai vindo pra cá porque a gente vai conversar com os moradores. Olha aqui também, aqui também tem, ó, uma barreira, que não adianta. A água passa por cima, ela acaba entrando ali nos vãos e entra aí na casa. A gente vai conversar aqui com a Simone. Simone, ela mora ali nos fundos, naquela outra casa. Essa casa que a gente mostrou, os pais dela é quem moram aí. Eles moram aqui há pelo menos 10 anos, né, Simone? E essa situação vem se repetindo ano após ano. Qual é a idade dos seus pais? Eles não conseguem te ajudar a jogar essa água ali fora. E você tá desde as duas da tarde fazendo esse trabalho, né? Muito boa tarde pra você, boa noite, na verdade. Boa noite, boa noite. É, meus pais são idosos, minha mãe faz um tratamento contra um câncer. E eles não podem me ajudar. E geralmente o pessoal na volta do dia tá trabalhando, né? Então hoje foi assim bem complicado. Porque na outra vez choveu meia hora e alagou. Hoje choveu uma hora e meia. Foi assim um horror, um desespero. Pus até a escada ali pra qualquer eventualidade a gente pudesse subir a cima do telhado, que a gente tem medo do muro cair e a água entrar de uma vez só. E hoje a gente demorou, porque a chuva caiu rapidamente. E a gente não conseguiu colocar o negócio que a gente coloca no portão pra barrar a água. Vocês têm ali uma barreira? Temos uma barreira. O que que é? Uma madeira? Não, é um ferro e embaixo ele é um plástico. É tipo uma tábua, assim, de uns 90 centímetros. E hoje a água estava quase cobrindo ele. Eu e meu pai tivemos dificuldade de colocar. Peguei todos os vasos de planta pesados e coloquei pra escorar ele, porque senão teria alagado muito mais, muito mais. Vou mostrar aqui, inclusive, o Cleiton. Vou mostrar ali a escada que eles colocam aqui. Olha aqui, Branquim. Essa aqui é a escada que eles colocam. Vem pra cá, Simone. Vamos conversar aqui. Eles colocam aqui essa escada, porque se a água subir muito, ela vai passar os pais pra cima, pra ficar no telhado. Porque, inclusive, esse muro corre o risco de cair, porque é frequente esse problema. Então eu coloco a escada aqui pra uma eventualidade. Compramos essa escada pra essa finalidade. Porque qualquer coisa a gente sobe pra cima, porque na rua não sai. Se minha mãe passar mal, eu não tenho como dar um socorro pra ela. E a gente tá aqui há mais ou menos 30 minutos. A água não baixa e não corre pra lado algum. Tá parada. O pouco que abaixou aqui foi porque o meu companheiro e minha filha vieram antes do horário do trabalho, três, quatro horas, a hora que parou a chuva, e nós estávamos jogando pra fora a água com balde. Tem que ser de baldinho. Agora, esse tanto de água, de balde, nós vamos ficar, né, quanto tempo pra tirar essa água? Mas a força acaba e a água não acaba. E essa não é a primeira vez que isso acontece, você vinha me falando. Isso se repete ano após ano. Frequentemente, uma chuva que for acima de 20 minutos de chuva, isso aqui alaga. sempre, hoje foi uma hora e meia, hoje foi tenebroso, eu achei que a gente não ia sair daqui. Mas é um horror, é um horror e a água vai subindo e a gente tem medo de morrer afogado, né? E chamou a Defesa Civil. Chamei a Defesa Civil, pagamos nossos impostos corretamente, e eles vieram e falaram que não tinha equipamento, um caminhão, que pudesse retirar a água. porque, em uma outra ocasião, eles vieram com um caminhão, com bomba, e sugaram a água e jogaram no quintal, na rua, né? Dessa vez não tinha? Dessa vez ele falou que não tinha, não tinha como. Vieram, mas não puderam fazer nada por nós, mandaram a gente tirar com o balde mesmo. Eu tô vendo que você tá, inclusive, cansada, emocionada. Eu vou ver aqui com a sua mãe, ela tá sentada aqui, Branquim, parece até que tá na beira de um rio, mas isso aqui é a casa da senhora, né? Quando você comprou aqui, você não imaginava que era assim? Não, ninguém nos disse nada referente. Aí, meses depois que nós mudamos pra cá, disseram que essa rua alagava, mas eu nunca imaginei que chegasse a tal ponto. Ela tá com quantos anos? Eu estou com 73 anos, passando por um tratamento de câncer. Graças a Deus, eu acho que eu estou curada, mas continuo seguindo. E como é que é? Quando a chuva chega, bate o desespero? Total. Aí, a minha filha é que toma todas as providências, porque eu fico fraca. Eu fico fraca, eu não posso ajudar praticamente com nada, eu não dou conta de carregar baldinho de água de um rio desse, porque minha casa tá um rio. Móveis, as paredes da minha casa, que foi pintada há três anos atrás, já tá tudo arrancando, o reboco, tudo totalmente arrancando. E a gente, assim, somos cumpridores dos nossos deveres e temos que passar por essa humilhação, porque isso aqui é uma humilhação. Inclusive, no aniversário da senhora, os seus parentes tiveram carros estragados, teve que sair às pressas daqui. Tudo, tudo. Tiveram que sair às pressas, todos os carros. Alguns ficaram com defeitos, teve que passar por oficina, braba mesmo, porque alagou tudo os carros que estavam lá na porta. Você tá indignada, eu tô vendo o olho da senhora. Indignada, indignada, traumatizada. E eu confio muito na Rede Record. Senhor, nos ajude, por favor. Obrigada, senhora, pelas informações. A gente tá, claro, trabalhando e mostrando a realidade dessas pessoas, Branquinho, porque é isso que tem acontecido ano após ano. Essa idosa aqui, de 73 anos, tá aqui nessa situação. Parecia que estava na beira de um rio, mas, infelizmente, tá dentro da própria casa. Não sabe nem quando é que vai conseguir tirar toda essa água pra poder descansar. Eu volto com você, viu? Olha, Gabriel, confesso que me deu um aperto no coração aqui, olhando, né, o olhar desolador dessa senhora, né, chegar nessa etapa da vida, uma guerreira, inclusive lutando aí, né, contra uma doença. Se Deus quiser, vai estar curada, sim. E aí, ver a casa, né, o que ela disse, né, destaca o que a Maristela falou aqui pra mim, minha casa virou um rio. Cara, é muito triste, é muito triste isso. Gabriel tá na casa dessa família, lá no Parque Industrial João Brás. Lá na região, a chuva foi muito pesada. É, vamos, eu peço que as autoridades olhem aí com carinho, essa família precisa de um apoio aí, de uma ajuda, porque é muito triste, né? Já pensou sua casa? E a casa organizadinha, bonitinha, tem uma hortinha lá, o Gabriel mostrou, né, várias plantas, aquela casa de família mesmo, né? E é isso aí, gente, essa água aí, mesmo quando ela é retirada, né, a umidade que toma conta das paredes ali, isso aí é um problema que ainda vai perdurar muito tempo. muito complicada essa situação. É, tá aí, diga pro pessoal aí, inclusive, Gabriel, que nós estamos aqui à disposição pra ajudar no que for preciso. pra ajudar no que for preciso. Vamos lá.